O motorista de 51 anos foi preso por embriaguez após um acidente na MT-249 em Nova Mutum. Em seguida, ele tentou fugir sem prestar socorro à vítima. Isso aqui é o pior, né? A reportagem é do Luiz Carlos. Conta pra nós. No anoitecer de ontem, dois veículos acabaram se envolvendo aí em uma colisão. Um deles simplesmente se evadiu do local, tomando rumo aqui pra Nova Mutum, sem prestar nenhum tipo de assistência ou socorro à vítima. Logicamente, a polícia foi acionada, então já foi e abordou este condutor. Aqui ao meu lado, o tenente Lucídio. Tenente, o que de fato aconteceu? Ele simplesmente se evadiu do local sem prestar nenhum socorro. Exatamente. Ontem por volta das 19h, né? A guarnição aqui do 26º do batalhão foi acionada para atendimento nessa ocorrência. É um acidente de trânsito onde o condutor do veículo roxo havia colidido na traseira de um veículo crítico, né? E arremessado ele numa grota. Mas antes o veículo veio a capotar e cair nessa grota, né? E que momentos depois o condutor desse veículo só parou o veículo, olhou na frente do veículo e seguiu sem prestar socorro, sem prestar nenhum socorro pra vítima que havia se capotado lá com o veículo, né? A sorte que vinha um condutor atrás e acionou o 190. De imediato a guarnição aqui do graduado de dia deslocou na MT-249, né? Pra fazer uma barreira onde conseguiu abordar esse condutor do veículo. E na abordagem desse condutor, logo percebeu que ele já estava embriagado, porque ele desceu do veículo andar cambaleando e ele não conseguia ficar nem em pé, né? E o graduado convidou o cidadão pra fazer o teste de alcoolemia e que durante o teste ali no oitilompo, né? Ficou constatado 0,66 de miligramas de álcool pelo sangue. E ante essa quantidade, né? Essa dosagem de álcool pelo sangue é crime, né? Crime de embriagas de volante. Logo o graduado fez a sua detenção e encaminhou esse cidadão, esse infrator da lei, para a delegacia, para a providência de taxa, né? Onde ele foi empadado pelo crime de embriagas no volante e também por se envolver em acidentes sem prestar socorro à vítima. O Tenente, fica então um alerta ao pessoal que está em casa. Se beber durante o final de semana, se beber também durante a semana, não se deve pegar aí a rodovia, não se deve pegar um trecho grande de percurso. Até porque, como eu disse no início aqui, álcool e velocidade não combinam, né? Sim, exatamente. É prova, mais uma vez, que o cidadão não tem essa visibilidade, né? Tanto é que colidiu na traseira do outro veículo, arremessando esses condutores lá na grota. E olha a irresponsabilidade desse condutor. Deixou lá a pessoa caída lá, a mercê, né? A sorte que vinha o outro atrás, que logo acionou a polícia militar, que também em seguida acionou a equipe pombeira, que esteve no local e deu toda a assistência. Álcool na direção não combina, não adianta.